Oi gente, olha quem tá aqui do meu lado, a Sofia linda Gente, mais um vlog pra vocês E agora é indo pra Visconde de Mauá Eu vou mostrar pra vocês, gente, o centro de Visconde de Mauá Que nós já fomos lá duas vezes e essa é a terceira vez Fomos na Lua de Mel, depois retornamos lá E agora nós estamos indo levar a nossa Sofia linda Só que dessa vez nós estamos só indo fazer bate e volta Porque nós estamos hospedados em Penedo, na casa do Papai Noel Que vocês podem assistir o outro vlog mostrando o Penedo E também o hotel que é a casa do Papai Noel Tem na descrição o link dos outros vídeos Se vocês ainda não se inscreveram no canal Se inscreva aí para acompanhar vários vídeos sobre vários assuntos Me acompanhem também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram Tem aí o link na descrição e também aí em cima Gente, aí nós estamos subindo a serra Tá vendo? A estrada tava ruim, mas eles já arrumaram já Teve deslizamento, mas eles já arrumaram Nós estamos só subindo Nós estamos indo almoçar aqui ao centro, tá vendo? Vocês vão acompanhar que a gente vai vir aqui O que você tá fazendo aí em cima da mesa? Hein, linda É, agora é hora de quê? De almoçar É Gente, nós íamos aqui nesse restaurante Segunda vez Tudo de bom A gente gostou muito do atendimento E aqui tá o cardápio Brilho do sol o restaurante Como que é bem aconchegante Eu recomendo A comida aqui é muito boa Fala aí E olha o que nós comemos aqui Aí depois nós estamos na cidade Pra É Provar outros pratos E eu me arrependi De eu ter voltado aqui É muito boa a comida aqui Nós íamos de Penedo pra cá, né? Só pra papar Dá 27 quilômetros de distância Deu 50 minutos Só pra vir almoçar aqui Tudo de bom Tudo de bom E você, Sofia? Tudo de bom? Falar pra mim, tudo bom Eu tô junto Gente, essa é a famosa truta Olha, tudo de bom Vai uma truta aí Uh Frente do restaurante Brilho do sol, tá vendo? Um lugar aconchegante Familiar Comida tudo de bom Truta maravilhosa A gente vai dar uma voltinha Aqui no centro, né, filho? Vai dar uma voltinha Passear um pouquinho, ué? Ê? Gente, aqui o forte é assim, olha Esses temperos assim Tá vendo? Doce em pote Pimenta Essas coisas vêm de bastante Aqui em cima É Atravessou a ponte, né, amor? É Aí já é Minas A gente comprou tapete aqui também Foi aqui, né? A gente comprou um tapete Esses artesanal Aqui tem um shoppingzinho Tá vendo? Olha lá O centro de Maringá Ó, gente A gente tá atravessando a ponte Atravessou Já é Minas É, tudo de bom, né? Atravessou a ponte Lá é o estado do Rio E aqui Já é estado de Minas Pra lá é Maringá-Rio E pra cá Já é Maringá-Minas Agora já chegamos em Minas Aqui o forte mais é Bar, pizzaria que tem E algumas lojinhas também Tá vendo? Pra cá já é Minas Legal, né? Fala aí É isso aí Estamos em Minas Gerais, gente E agora a gente tá indo pra onde? Agora eu vou voltar pro Rio E ia fazer o quê? Só? Só atravessar a ponte É, a Sofia já conheceu Minas Conheceu Tá aí com sete meses São Paulo, Rio e Minas Três estados Agora nós estamos Atravessando a ponte E vamos voltar Minas e Rio de Janeiro É Comprei umas lembrancinhas Nessa loja Que tem bastante coisinha linda Né, filha? Olha A lojinha que eu comprei É essa daqui, ó Tudo em artesanato Nós estamos indo embora Voltando para Penedo E esse vlog Foi mostrando aqui Um pouco de Visconde de Mauá Estamos indo embora Né, linda Se vocês gostaram desse vídeo Gente, dê um like aí Dê uma curtida E também não se esqueçam De se inscrever no meu canal Tá bom? Dá um beijo pra todo mundo Eu falo um beijo, gente Esqueci Esqueci de falar com vocês É que lá em Visconde de Mauá Tem várias cachoeiras Tem escorrega Véu das noivas Poção Tem um monte Só que nós fomos Dessa vez Só mesmo lá no centro Para almoçar Da outra vez Nós visitamos as cachoeiras E que são Uma mais linda Do que a outra Vale a pena Ir visitar as cachoeiras Também Um beijo E fui!